Eu vou recriar todos esses TikToks famosos no Minecraft E o primeiro é o Joji Nato Então deixa eu ver um vídeo dele pra tá recriando E o vídeo que eu vou tá recriando é esse daqui Baby Joji aprende que não pode mentir Deixa eu dar um play nele então E ele tá procurando um copo Pera, pera, não, não Ele derrubou o copo, quebrou O que você fez, Joji? Não foi onde ele chegou Ó, não pode mentir nunca, mentir é feio, ok? Tá bom Será que ele aprendeu mesmo a não mentir? E aí o Naoto falou assim Já vai, pera aí Quem é? É o Cleitinho, chama lá sua mãe por favor Tá, pera aí Mamãe, o Cleitinho tá te chamando lá fora Não, fala pra ele que eu saio de casa Tá bom Ué, mas ela tá mentindo Oi seu Cleitinho, ela sai... Não, pera, ela tá aqui sim, ela já vai vir, espera aí Olha, ele aprendeu mesmo a não mentir Pessoal, acho que a mãe dele não vai ficar muito contente com isso não Mamãe, ele tá te esperando lá fora Mas eu não te disse pra você falar que eu tinha saído Mamãe, mamãe, não pode mentir nunca É muito feio, ok? E agora, pra tá recriando ele, a primeira coisa que eu preciso fazer é o cenário E agora que o cenário já tá pronto É, eu sei, é só um aparelho de cenário Mas eu posso tá vindo aqui e posicionando a câmera pra tá gravando igualzinho o Baby Joji É, eu só acho que com essa minha skin aqui não vai ficar muito bom Agora sim eu tô parecido com ele Eu só preciso chegar bem perto da câmera e a primeira cena já tá gravada Só que agora eu preciso tá vindo aqui e tá fazendo o lugar onde vai ficar os copos Então eu vou fazer uma prateleira E agora eu vou colocar um copo Não tem copo no Minecraft Mas tem esses frascos de vidro, vai servir Mas agora pra eu tá conseguindo relar minha mão ali E não ficar estranho, né? Porque minha mão tá pra baixo Eu vou vir aqui no chat e vou dar o comando barro wave Porque olha só o que ele faz com a minha mão Ele faz minha mão se mexer Como se ela tivesse se acenando Tá, mas agora eu vou vir aqui no canto Boa, peguei E agora eu vou tá jogando E agora a cena que falta pra tá recriando Vai ser essa daqui da porta aberta Mas a porta tem que tá aberta assim Desse jeito Aí é só eu parecer que eu sou a mãe dele E ficar muito bravo Joji, o que você fez? E agora olha como ficou o primeiro vídeo Cadê os copos? Ah, sim, você O que você fez, Joji? Não fui eu, não fui eu Ó, não pode mentir nunca Mente é feio, ok? Tá bom E aí o Naoto falou assim Já vai, peraí Quem é? É o Cleitinho Chama lá sua mãe, por favor Tá, peraí Mamãe, o Cleitinho tá te chamando lá fora Não, fala pra ele que eu saio de casa Tá bom Oi, seu Cleitinho Ela sai... Não, pera Ela tá aqui sim, ó Já vai vir Espera aí Mamãe, ele tá te pegando lá fora Mas eu não te disse pra você falar que eu tinha saído Mamãe, mamãe Não pode mentir nunca É muito feio, ok? Nossa, esse daí ficou muito parecido Mas agora vai começar a ficar mais parecido ainda Até porque o próximo TikTok que eu vou tá fazendo é do Geleia E o vídeo que eu vou recriar é um que ele rasga a figurinha do Enaldinho Eu vou trollar o Enaldinho rasgando a figurinha lendária do Neymar Enaldinho, você me empresta a figurinha do Neymar pra gravar um vídeo rapidão? Cara, eu tô com ela aqui mais uma impressão, paga ninguém É porque a gente fala assim, eu vou te mandando ver se você quiser Você quer, eu guarda, eu te empresto Mas eu ganho o velho inteiro Eu trouxe demais, ó Eu trouxe essas erros Nossa, o Arnaldinho vai ficar muito bravo com essa trollagem Vou guardar essa figurinha no meu bolso Pegar uma figurinha falsa Deixa o negócio Ela é diferente atrás, mas enfim Galera, eu tô aqui com a figurinha lendária do Neymar do Arnaldinho E cara, fiz a trollagem Vou rasgar ela Rasgou Nossa, ele viu Ele ficou muito bravo Pera, a de verdade tava rasgada também? E pra eu tá recriando esse vídeo, não tem skin melhor Do que a do próprio Geleia E a primeira coisa que eu preciso fazer é um carrinho de pipoca Que tava atrás do Geleia Pra fazer ele igualzinho, eu preciso tá colocando essas cercas E agora, aqui na parte de cima, eu preciso colocar esses blocos e colocar banners Só que esse banner aqui não tá nem um pouco parecido O banner do vídeo, na verdade, era listrado Tira isso Pra eu tá fazendo um banner listrado Eu preciso entrar na craftadora de banners E tá colocando um corante preto Agora eu clico aqui e boa Consegui fazer o banner listrado Agora eu preciso tá colocando ele nesses cantos E pra parecer mais ainda que é um carrinho de pipoca Eu vou tá colocando nesses cantos aqui sementes Pra representar como se fosse a pipoca estourada Mas agora eu já tô com a figurinha rara do Neymar Que eu vou tá colocando ela no inventário do Enaldinho É, mas é, o Enaldinho não tá aqui no mundo Eu tô sozinho Então, eu vou tá vindo aqui com a minha enxada E vou tá colocando um clone dele Se eu vier aqui no nome de player E ele tá colocando o Enaldinho Olha só o que vai acontecer Vai aparecer aqui um clone do Enaldinho de verdade Essa daqui é a skin que ele joga no Minecraft Agora, aqui atrás, eu preciso tá colocando o Scorpion Que também tava no vídeo Então deixa eu vir aqui editar Scorpion E olha, ele apareceu aqui também Agora eu vou vir aqui dentro do inventário dele E vou tá colocando a figurinha bem na mão Pronto, ficou na mão do clone do Enaldinho E agora é só eu vir aqui posicionar a câmera E tá rasgando a figurinha dele Só que isso só vai aparecer no vídeo já pronto Então toca aí, editor, coloca o vídeo Eu vou trocar o Enaldinho rasgando a figurinha lendária do Neymar Enaldinho, você me empresta a figurinha do Neymar pra gravar um vídeo rapidão? Cara, eu tô com ela aqui, mas eu não empresto ela pra ninguém É porque a gente fala assim, vou te mandar Se você quiser, você quer, eu guardo, eu te empresto Mas tem que devolver ela inteira Eu trouxe até mais, eu trouxe essas em bolsa Eu queria essa aqui emprestada rapidão Só vou gravar um vizinho ali Mas você me devolve? Devolve? Devolve o rapidão que você quer meu bebê Não, não, imagina o que é isso Eu vou guardar essa figurinha no meu bolso Pegar uma figurinha falsa Deixa eu ver o negócio Ela é diferente atrás, mas enfim Galera, eu tô aqui com a figurinha lendária do Neymar e do Enaldinho E cara, fiz a trollagem Vou rasgar ela aqui, mano Muito engraçado Você tá bem louco, mano Não, 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 carinha Você tá doido, cara Eu tô falando Essa figurinha de verdade tá aqui, ó Nossa, esse também ficou muito bom Mas agora, o próximo da lista é o Natan por aí E o vídeo que eu vou recriar dele é esse daqui Que ele finge ser o Jake do Subway Surf Olha, ele começa ali pichando Só que o segurança apareceu Ele enganou o segurança apontando pra lá Agora ele vai sair correndo Tomara que o segurança não pegue ele Ele tentou se esconder Eu acho que funcionou O segurança não viu Agora ele tá fugindo Ele vai pichar outro lugar Olha isso mesmo O que será que ele vai pichar agora? Será que ele picha bem? Ele tá começando a pintar tudo Só que o segurança viu ele Já era Agora já era Peraí, o segurança viu alguma coisa Deu um abraço Ele gostou do desenho que ele fez E pra eu tá recriando esse TikTok Primeiro eu preciso colocar aqui um chão de grama E agora tá colocando uma parede De pedra nesse canto Vai ser aqui o primeiro take Eu já vou até posicionar a câmera Pronto, posicionei É, só que tem um problema Ele não tava em cima do mar, né? Peraí, eu tive uma ideia Eu vou copiar esse cenário inteiro E agora eu vou dar TP pra longe do mar E agora eu vou colar o cenário aqui Perfeito Eu já vou até colocar o Jake aqui E o guardinha bem aqui atrás Pra eles já ficarem na cena E agora eu só preciso configurar ele Pra ele vir e me dar um tapinha Já peguei o meu spray aqui na mão E ativei pro guardinha vir Olha, ele tá vindo Eu vou fingir que eu tô pichando Ele chegou e me deu um tapinha Funcionou Agora eu preciso ficar apontando pra lá Pra enganar ele Eu vou apontar aqui Ele virou, perfeito E eu vou soltar até o fogo de artifício aqui Pra ele tomar um susto Já fiz os outros cenários também Já gravei todo o resto das cenas E agora, vamos dar um play Pra ver se ficou parecido Oh, só Government Coast Há 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 Lá E aí Mas agora o próximo que eu vou recriar É o do luva de pedreiro E o vídeo dele é esse daqui Eu não entendi foi nada, mas deixa eu continuar Olha, o cara mandou a bola pra ele Aí ele dominou Meu Deus, isso daí vai ser difícil de fazer no Minecraft Será que eu vou conseguir? Ele jogou a bola até na cabeça Meu Deus do céu E nossa, luva de pedreiro é muito bom Eu não sou bom assim nem na vida real Imagina no Minecraft Mas pra eu tá recriando isso daqui Primeiro eu preciso tá com uma camiseta vermelha, né? E ao invés de eu só me vestir de cadres com a camiseta vermelha Eu coloquei a skin do Cristiano Ronaldo É, já que luva de pedreiro gosta do Cristiano Ronaldo Eu resolvi colocar esse skin E pra tá recriando o vídeo igualzinho do luva de pedreiro Eu preciso fazer um campo de futebol Primeiro eu preciso começar tirando toda essa grama Agora eu preciso vir aqui e tá trocando esse chão de pedra por grama Desse jeito No cenário dele também tinha um gol Então eu vou fazer um gol aqui usando cerca de madeira E pra fazer a rede eu vou tá usando o bloco de teia Agora eu só preciso colocar o goleiro aqui no gol E vir aqui pra trás com a minha bola E eu preciso fazer um monte de embaixadinha Mil milhão de anos depois Gravei aqui todas as cenas já com a bola de futebol E olha só como ficou Será que ficou parecido? Eu sou o rei da dominada diferenciada na bola O cara da luva de pedreiro Só um homem capaz pra dominar a bola igual eu Eu mesmo Vai, pai Foi, pai É do Brasil, pai Eu fui de pedreiro Receba Daquele jeito Agora o próximo que eu vou tá recriando é o Donaldinho E o Tik Tok que eu vou recriar é esse daqui de sim ou não? Ela jogou bolachas nele? Mas pera, agora ele tá com suco Ela disse sim Aí ele vai jogar Nossa, vai cair na cabeça dela Caiu no cabelo Agora é fósforo Agora é paçoca Nossa, esse eu ia gostar Eu gosto de paçoca Luisa, sim ou não? E agora, não, pera É um ovo? Isso daí é um ovo? Ai, é um ovo quebrado no meio Nossa, sai daí Sai daí, vai cair em você E pra eu recriar esse Tik Tok Vai ser bem fácil Porque eu só preciso ter um chão branco E agora tá colocando vidro aqui em cima Só que ao invés de eu tá fazendo Só usando esses clones aqui Eu vou tá usando também Nos meus amigos Reinaldo, sim ou não? Sim Jat, sim ou não? Sim Reinaldo Tiago, sim ou não? Sim Meu Deus, fósforo Aninha, sim ou não? Sim Ai, que isso? Um copo E paçoca Eu amo paçoca Luisa, sim ou não? Sim Reinaldo E agora, o próximo que eu vou recriar é o do Mr. Beast E nossa, a gente tá quase chegando no dolinato Mas o vídeo do Mr. Beast é esse daqui Que ele pede pra alguém trazer uma baguete de Paris Mas é claro que não Ela ia ter que viajar pra outro país Meu Deus, o cara foi Olha, ele tá até fazendo a mala Agora ele foi pro aeroporto Entrou dentro do avião Ele tá indo mesmo Olha, o voo dele partiu E ele chegou em Paris Agora ele foi numa padaria E pediu doze baguetes E agora que ele tá com a baguete Ele entrou no avião Pra voltar e levar pro Mr. Beast E meu Deus, olha o tanto de dinheiro que ele ganhou Ainda bem que o dinheiro do Minecraft é de mentira Porque eu não tenho tudo isso daí não Então pra recriar A primeira coisa que eu preciso é de uma baguete, né? E eu já tô com ela aqui na minha mão Vai ser esse pão Mas agora eu preciso me transformar no Mr. Beast Pegar o dinheiro Achar um desconhecido E tá construindo um avião E agora que já ficou tudo pronto É só eu partir pra gravar as cenas Ufa, gravei tudo Isso deu trabalho Mas pelo menos eu espero que tenha ficado parecido Se eu te der 100 dólares Você iria pra Paris E me traria uma baguete? Não Se eu te der 300 dólares Você iria pra Paris E me traria uma baguete? Tipo agora? É, agora Sério? É Com tudo pago? Sim Eu quero doze baguetes Aqui o seu pedido, senhor Acho que ela tá pegando as minhas 12 baguetes Espero que o Mr. Beast esteja com fome Nossa, eu não acredito que eu tô aqui Bem-vindo Tô pronto Mr. Beast Ah, minhas baguetes Na verdade eu só preciso de uma Quê? Independente de quanto seja Pode ficar com isso Nossa, esse ficou muito bom também Mas agora o último da lista que eu vou tá recriando é o Dolinato E o vídeo dele que eu vou recriar é esse daqui do irmão chato Mamãe disse que você não podia jogar, hein? Tá de cartilho Ela nem vai saber Seria uma pena se ela soubesse Ah, eu já entendi tudo Esse irmão chato dele quer contar pra mãe? Um real e você não viu nada? Viu o quê? Ele conseguiu fazer o irmão dele ficar quieto com um real Cheguei Oi, mãe Ah, peraí, a mãe chegou O que ela tá fazendo? Ela tá com uma fita métrica Ela tá medindo o videogame Quem jogou o videogame? Ninguém Ela descobriu Você jogou o videogame? Não, ele jogou o videogame? Não vi Ah Dois reais Ele jogou a taxa toda Nossa Eu te paguei, cara Mãe, me dá de moeda Claro, filho Aqui Ah, o seu dinheiro Olha só que irmão mais chato Ele dedurou ele Vai pegar o meu cinto Meu Deus Ah, a mãe dele foi pegar o cinto Já era pro olhe E pra tá recriando ele Eu já fiz aqui o cenário E agora eu vou colocar a skin Do Olhenato Que é o irmão mais velho E pra tá fazendo o irmão mais novo Eu tô aqui com o clone dele Bebezinho Olha só o tamanho dele Quem vê assim nem pensa que ele é dedo duro Peraí, o que é isso? Tem uma baleia aqui do lado Não, não Na gravação original não tem uma baleia Sai daqui, baleia Ah, agora que ela foi um pouquinho mais pra longe Eu posso vir aqui E fazer a cena Que Olhenato Tá jogando Já tô com o meu controle na mão E agora eu vou fingir Que eu tô jogando aqui O meu videogame Aí agora o meu irmãozinho Chega e começa a reclamar Porque ele é muito chato E bem nessa hora Nossa mãe aparece Ela vai medir o videogame Deixa eu vir aqui Fazendo a cena então Dela medindo o videogame Com essa linha E agora é a cena Que o irmãozinho Devolve o dinheiro pra mim E ainda tem a fala da mãe Pedindo pra eu pegar o cinto Mas agora Que já foi tudo gravado Olha só o resultado Mamãe disse que você não podia jogar Hein, tá de cartil Ela nem vai saber Seria uma pena se ela soubesse Um real e você não viu nada Viu o que? Cheguei Oi mãe Quem jogou videogame? Ninguém Ei, você jogou videogame? Não Ele jogou videogame? Não vi Ah Dois reais Ele jogou a tarde toda O que? Eu te paguei cara Mãe, me dá de moeda Claro filho Aqui Ah, o seu dinheiro Vai pegar o meu cinto Nossa, ele ficou muito parecido também Mas e aí Agora eu quero saber de vocês Qual você achou mais parecido? Comenta aí embaixo Né Né Né